Olá, você! Eu sou Adriana Lira, sou terapeuta especialista em vítimas de relacionamentos abusivos e também sou terapeuta de reprocessamento generativo, a TRG, uma terapia breve de ótimos e excelentes resultados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo Reto. Hoje eu quero falar com vocês sobre o primeiro sinal de que sim, é possível de que seja um relacionamento com um narcisista. Mas antes da gente ir para o vídeo para falar sobre isso, eu quero convidar você, você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e a vir fazer parte da família vai dar tudo certo. Aciona aqui embaixo o sininho de notificação, não esquece, é importante porque assim você vai ser sempre notificado toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui. E se puder já deixar o teu like, é muito importante também para fortalecer o canal, esse vídeo poder rodar e alcançar pessoas que estejam precisando da nossa ajuda. Beleza? Então agora sim, fazendo tudo isso, bora para o vídeo comigo. O primeiro sinal, o primeiro sinal de que é possível ser um relacionamento nocivo, disfuncional, tóxico, um relacionamento com um narcisista, é a sua intuição. Ela vai te avisar. Sim, ela vai te avisar. A nossa intuição sempre nos avisa. A intuição ela é primitiva, ela é instintiva, é do nosso id, como já dizia Freud. O que acontece é que a gente não dá ouvidos à nossa intuição, acha que é coisa da nossa cabeça, que a gente está sendo intolerante, que está vendo coisas aonde não tem e vai seguindo, vai deixando levar. No final, a gente tem o ônus, né? O resultado devastador desse cenário todo, por não ter ouvido a nossa intuição lá no início. A tua intuição, ela é aflorada, ela é ativada já na primeira etapa do ciclo de manipulação, que é o love bomb, o bombardeio de amor. Mas é uma estratégia, o bombardeio de amor é uma estratégia. O narcisista, ele te bombardeia com presentes, com palavras, com elogios, com muitos beijos, com muitas atenções. Ele vai te colocar num alto patamar e a queda, ela é devastadora, ela é cruel, porque as outras etapas do ciclo de manipulação são perversas. Ele vai dizer que você é a última bolacha do pacote, que você é a mulher mais maravilhosa do universo, onde você estava, que ele nunca tinha encontrado, que passou a vida inteira procurando alguém como você, que nunca, jamais, em tempo algum, teve alguém como você. E é isso, é nessa estratégia que a gente acaba por não ouvir a nossa intuição. Porque aí a gente também meio que se compadece dizendo, gente, não deve ser assim, né? Que coisa linda, ele tá tão apaixonado, olha, ele me valoriza. E aí é que a gente vai deixando a nossa intuição lá pra trás, não escuta e acaba por perder a nossa própria identidade. E nessa etapa do bombardeio de amor, o narcisista inclui a privação do seu sono. Você passa com ele a madrugada inteira trocando juras de amor, mensagens, palavras no celular, é ou não é? Com isso você não dorme bem no dia seguinte também, não trabalha bem, fica cansada, exausta, não oxigena o seu cérebro e ele sabe disso. O que que isso faz? O que ocasiona isso? Você não raciocina, você não pensa, não avalia o que tá acontecendo nesse cenário, não consegue pescar que tem fios soltos, que uma coisa não condiz com a outra, que algo tá errado. Você não pensa, não pensa, vai passando por cima, vai passando por cima, bimbo, tá enredada. E os resultados são devastadores. Observe a sua intuição, dê mais atenção aí. Era só um papo reto. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Vai dar tudo certo.